Fala aí rapaziada, Crio na Voz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje aqui é Armas Esquecidas com a Cri Super V Cri Super V A Cri é uma arma que reinava no game né cara, na mesma época lá da, cara dos dois lados parceiro, caralho mano Na mesma época lá da, da Alpine que o Itália fez o vídeo né Isso é louco mano, o engenheiro de Cri era, era tudo velho Hoje em dia a galera não usa né, porque tem as arminhas aí tipo Zezescopium, que parceira do céu E a Cris mano, pra mim ela ainda é muito boa velho Ela não é um Zezescopium da vida, mas pra mim eu usaria ela fácil, eu não vi esse cara aqui Eita, eu pensei em ter matado, eu até recarguei Mas não matei E ela era muito boa velho Uma arma que tem uma cadência top Ela foi nerfada uma vez né velho Felizmente Minha Cris é Tempo que eu era engenheiro mano Olha o Nava de Cris Tomei o triple pro cara velho O maior físico Que eu sou Que eu sou muito ruim cara É, de longo alcance ela não é muito boa não É, a curta e a média distância A média não é tão recomendado não rapaziada Mas a Cris é old Old Space Fli foralzinho Que eu esqueci o nome né, safita mel Pra mim o cara tancou um headshot Tem um cara aqui do lado esquerdo Vamos sair daqui né, porque o bagulho fica louco Calma Ele vem aqui a gente mata E acabou Sai daqui porque eu não sei né O que aconteceu ali Se o cara matou, se o cara morreu Tem um sniper lá no fundo Engraçado que ele não viu aquele fuzil E nem o fuzil viu ele Nossa, eu vi a clay ainda mano Tô vivão, tô vivão, tô vivão Hum, não deu Eu pensei que tinha acabado a bala desses dois aí Vamos aqui, vamos pegar esse aqui coxinha Errou 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 pra nós Deixar aqui mano Ninguém vai pisar Olha a clay no meio do mapa Opa Ainda morri Eu sou muito ruim Não sei porque eu dei a cara daquele jeito Eu vi o cara puxando a PT Nossa, que susto É O lugar que os caras sempre passam Deixar aquela clay estratégica ali Tem um cara aqui na esquerda mano Eu tomei Isso, o jogo é muito bom né O cara pisou na clay Mas está adiante e ainda morreu Aí eu dou valor Eu pensei que o cara estava do outro lado Parsa Que vacilo Matar um na faca? Nossa, toma a faca aí ó Toma a faca na boca aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Amém Obrigado Mãe Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus E aí Apresentando minha crise buscar aqui né mano Respeto a minha crise brother Bora então Macilão Tamo vivo ai vivendo Safado Safado Vacilão 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 não para de me matar mano Depois que me deu aquela bala também Fiquei em choque né E aí 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 saves E aí Não tinha ninguém pra trocação e já era Depois do nerf Depois que Veio essas armas, colete novo aí Que ela foi caindo de produção, mano Mas a Cris é muito, muito boa Faleceu Vamos ver quantos kills a gente pega com a Crisinha aqui, né, mano Cris monstra Essa é a arma Vem Isso Isso Tancou, mano Poxa, assim não, né, passa Nossa, eu pensei que era a cabeça de um parça ali Tô com medo Estou em Shouks Pronto Passou o tempinho do Shouks Tem um cara que passou pra cá, mano O cara lá de cima pegou ele, velho Pegamos de cima Hum, não deu pra trolar, velho Tá daquele dibro e maroto, né, mas não deu muito certo, não Tem um aqui, tem um cara aqui, vamos pegar esse kill Eu escuto Tem um barulho de faca Eu espero que não saia atrás de mim alguém Vou pegar mais um aqui Não é se dá mais tempo pra pegar mais um kill Dá, vem cá, parça What the fucking shit Real, ele tava indo pro outro lado Mas é isso aí, rapaziadinha É o vídeo com a Cris Super V Teve uma partida que ela tava resolvendo os bels aqui Mas é isso aí Armas esquecidas Cris Super V Monstra, né, parça Cris é Cris, né, irmão Tinha pouco negro na sala Não deu nem pra terminar por kill, né Ainda acabou por Por tempo Valeu pra mostrar um pouco da Cris aí Matei mais na explosão que na arma Mas é isso aí Valeu, falou Deixa o seu like e chana aí que é nóis Tchau Tchau